10 de agosto de 1971, Fonte Nova lotada, a rivalidade em alta. O Bahia tentava ubir, o Vitória de André Catimba lutava para voltar a ser campeão desde 65. Tinha um time melhor do que o Bahia na época. Aos 14 minutos do segundo tempo, o juiz marcou o pênalti para o Bahia. Arthur bateu e fez 1 a 0. Pouco tempo depois houve confusão. André havia chutado o goleiro Renato do Bahia. O jogo ficou paralisado por 15 minutos. Quando recomeçou, o Bahia recuou, garantiu o bi e quebrou um tabu de 64 jogos sem vencer o Vitória em partidas pelo Campeonato Baiano.